Lá onde eu moro é um recanto encoberto, mas parece um céu aberto cheio de tanta beleza. Lá onde eu moro minha vida é mais vida, a paisagem colorida pela própria natureza. Lá onde eu moro quem desejar conhecer eu ensino com prazer, com toda satisfação. A minha casa não é lá muito bonita, mas quem me fizer visita eu recibo de coração. Lá onde eu moro é cercado de arvorido, o sol se esconde mais cedo, demora surgir o luar. Constantemente corre água cristalina lá no arto da colina, como é lindo a gente olhar. Lá onde eu moro a gente não fica triste, tristeza lá não existe, embora seja um recanto. Lá onde eu moro é mesmo um paraíso, nos lábios só tem sorriso, nos olhos não se vê pranto. Lá onde eu moro quando é de madrugada, gorjeio as passaradas, prenúncio de um novo dia. O chororó piá triste na queimada, ao longe lá na invernada, a codorninha a subida. Por nada troco meu pedacinho de terra, minha casa ao pé da serra, meu campo vestido em fulor. Chão abençoado é canto dos passarinhos, onde eu moro é o ninho, de paz, ternura e amor.